Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje já são quase meio dia, resolvi fazer aqui um bobó de camarão de abóbora. Ele é feito com mandioca, mas eu achei essa receita aqui que é com abóbora e eu tinha abóbora que eu comprei no supermercado e também tem o camarão, então eu falei, bom, vou experimentar essa receita, então que tá com jeito de ser bem gostosa. Então vamos lá comigo fazer um almoço com a Malu aqui, um cozinha e fala, que é bem rapidinho, já deixei aqui, já deixei meio pronta as coisas aqui preparadas, só pra filmar mesmo aí a forma de fazer, é bem simples e parece ser bem rápido também. Então vamos lá comigo fazer o bobó de camarão de abóbora. Olha gente, aqui já tá meu arrozinho quase pronto, já deixei pra servir junto com o bobó. E aqui nós vamos falar então dos ingredientes que vai pra fazer o prato. Aqui tem mais ou menos uns 200 gramas de camarão congelado, tô esperando ele descongelar um pouquinho, mas também se não descongelar não tem problema, faço ele direto na panela também e cozinho a mesma coisa. Aqui nós temos pimentão picado, tomate picado e cebola picada. Eu não vou falar quantidade porque eu faço meio que tudo a olho, tá? Mas depois na receita eu coloco a quantidade que tá onde eu peguei, o site que eu peguei. Aqui eu tenho mais ou menos uns 600 gramas de abóbora picada em cubos pequenos, descascada e cortada em cubos pequenos. Depois eu tenho aqui salsinha e cebolinha, uma lata de leite de coco, uma caixinha de leite de coco, né, 200 ml, sal e pimenta. Bom, então vocês viram que é bem poucos os ingredientes que vai, é uma coisa assim bem rápida, bem simples. Eu acho que o que vai demorar um pouquinho mais é pra fazer o cozimento da abóbora. Bom, vamos lá então que eu vou começar o prato e vou colocar então o celular no tripé. Gente, esqueci de falar também do azeite que vai depois pra cozer o camarão, tá? Então vai mais ou menos aqui umas duas colheres de azeite também. Bom, primeira coisa então que a gente vai fazer é cozinhar a abóbora. E depois que ela tiver virado um purê, a gente vai acrescentar então o leite de coco e deixar ele reservado até fazer o camarão. Você vê que é bem simples, né? Então vamos aqui colocar um pouquinho de azeite pra refogar a abóbora. Já coloca um pouco de sal também na abóbora, tá? Eu ia fazer na panela maior, mas acho que essa panela aqui dá também. Então vamos esperar a abóbora refogar. Pode colocar já um pouco de sal nela. Não gosto de colocar muito sal porque no final eu acabo acertando o sal, os temperinhos no final do prato. Olha, gente, já tá bem cozidinha a abóbora. Deu uns dez minutinhos pra cozinhar, tá? Aí agora faz esse purê aqui dela, tá vendo que ela fica um purêzinho? Tem aí uns pedacinhos aqui, mas logo ele já acaba de cozinhar. Então você fez esse purêzinho aqui, deixa secar um pouquinho mais esse caldo e já acrescenta então o leite de coco. E na hora que você acrescentar o leite de coco, você reserva e já vai fazer o camarão pra colocar aqui. Eu acho que eu fiz muita abóbora pra pouco camarão, mas aí talvez se eu ver que na hora ficar muito pouco camarão, eu diminuo um pouco a quantidade do purê e não coloco tudo aí, reserva ele pra uma outra comida. Bom, aqui você já fez então o purêzinho de abóbora, você vai colocar o leite de coco. Hum, gente, isso aqui vai ficar uma perdição, viu? Mistura, deixa ele cozinhar um pouquinho e reserva. Olha isso. Deus, pai, o que que significa isso? Aí a gente reserva aqui do lado e vamos fazer o nosso camarão. Colocamos ele pra cá e aqui nós vamos fazer então o nosso camarão. Colocamos aqui umas duas colheres de sopa de azeite aproximadamente pra refogar o camarão. Esqueci de fazer nosso brinde aqui, ó, tintinha nossa aqui, tô tomando meu vinhozinho branco. Agora, o que que nós vamos fazer mesmo? Refogar aqui. Nós vamos refogar aqui a cebola, o tomate e o pimentão. Deixa eu passar uma água nessa colher aqui. Então, vamos refogar a cebola. O pimentão eu gosto de colocar um pouquinho por último, porque senão ele fica meio amargo. Então, vamos refogar um pouquinho a cebola. Aí, refogamos um pouquinho a cebola e a gente vai colocar agora o tomate e o pimentão. Quando tiver murchinho esse daqui, a gente já acrescenta, então, o camarão e aí o resto dos temperos. Pimenta, pimenta, sal, cebolinha, salsinha. Gente, isso aqui vai ficar bom demais, hein? Já podemos colocar aqui um pouquinho de sal pra já pegar também no outro. Deixa eu refogadinho aqui. Bom, pimenta, vocês sabem que eu gosto de bastante pimenta, né? Então, vou caprichar na pimenta. E ainda se não ficar muito apimentado, ainda vou colocar um pouquinho da piripiri ainda. Viram que é um prato rápido e bem fácil de fazer, né, gente? Tem jeito de que vai ficar uma delícia, hein? Talvez aqui fique pouco camarão, mas... Fazer o quê, né? Fazer um camarão mergulhado na moranga. Agora já tá meio murchinho, a gente já coloca aqui, então, os camarões. E vamos deixar cozinhar por uns 10 minutinhos. Aí verifica o sal, vê se tá bom. Mistura junto com aquele purê de abóbora que já está pronto. E voilá! Já está pronta o nosso bobó de camarão de abóbora. Vou fechar aqui um pouquinho pra deixar ele cozinhar. Depois a gente vem ver como é que ficou. Bom, gente, aí então agora já cozinhou aqui o camarão, né? Aí a gente vai colocar, então, o purê que nós fizemos da abóbora, nós vamos colocar ele aqui dentro. Só que eu vou pegar com uma concha, porque como eu disse pra vocês, a quantidade de camarão que eu tenho aqui é pouca, pouca pra essa abóbora, né? Eu vou colocar, então, com a concha pra ver mais ou menos aqui a quantidade que seria bom pra eu estar colocando aqui com essa quantidade de camarão. E essa abóbora que sobrar, depois eu faço alguma coisa com ela ou eu faço outro bobó, vejo se eu compro um pouquinho mais de camarão, congelo essa abóbora aqui pronta, né? Também vai ficar boa, porque eu não quero fazer muito, muito caldo pra não ficar com pouco camarão. Mas, gente, isso aqui tá com jeito de que vai ficar uma delícia, hein? Deus do céu, olha isso, gente do céu. Tá, eu vou deixar, então, essa abóbora que sobrou, ó, sobrou uma quantidadezinha razoável aqui. Vou congelar essa abóbora aqui e fazer um outro prato, depois coloco alguma outra coisinha aqui pra fazer com essa abóbora. Vou deixar, então, aqui. E vamos só finalizar esse daqui, que já ficou a quantidade certa pro camarão que tinha aqui. Aí a gente vai, então, desligar aqui o camarão e vamos fazer o prato. Gente, isso daqui... Ah, deixa eu só testar o sal e o... No ponto, hein? Maravilhoso! Vou fazer o prato, então, pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Aqui já tá desligadinho. Esqueci de colocar aqui a cebolinha e a salsinha que vai também aqui, gente. Então, vamos colocar um tantinho. Eu tô pondo a desidratada, porque aqui é difícil a gente achar cebolinha... Cebolinha e salsinha in natura, sabe? Então, vou colocar um pouquinho delas desidratada mesmo, pra gente finalizar o prato. Pronto, agora a gente vai fazer o prato e já voltamos. Gente, olha que bonito que ficou esse prato. Hum, vamos provar agora, pra ver se tá aprovado o gosto também. E vamos finalizar o vídeo. Bom, gente, então, o vídeo de hoje foi esse. Vou pegar um garfo aqui pra gente finalizar e eu vou provar o prato, porque parece que tá muito gostoso. Vou até colocar aqui a minha luvinha, porque ele tá bem quente. E eu vou provar, então. Aqui fiz o prato, como vocês viram, ficou bem bonito o prato. E vamos provar, então, aqui o nosso bobó de camarão de abóbora. Hum, gente, o que que é isso? Hum, maravilhoso. Acertei a mão em tudo, gente, no sal, acertei na pimenta, acertei em tudo. Tá maravilhoso esse bobó. Foi bom eu não ter posto toda a abóbora. Vou congelar aquele restinho de abóbora lá, já com o leite de coco, pra fazer alguma outra coisa. Vou ver se eu acho alguma outra receita pra usar aquela abóbora. Se não, depois eu compro um pouquinho mais de camarão e faço também. Mas se você quiser, se você gosta de receitas assim, faça, porque tá uma delícia isso daqui, viu? Meu Deus. Hum, hum. Gente. Sabor de Bahia, gente. Quando eu achar mandioca, às vezes eu encontro mandioca aqui no mini preço. Aí eu compro e vejo se eu faço receita original, que é com mandioca, tá legal? Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha receitinha. Se gostou, deixa um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscreve se não é inscrito ainda. E eu aguardo você em mais vídeos, seja num passeio, num bate-papo ou numa receitinha comigo. Eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau. Vou almoçar porque eu tô com fome. Tchau. Tchau.